Olha só pessoal, a Secretaria de Saúde de Rio Preto montou um posto de vacinação contra a febre amarela na Escola Cardeal Leme, no centro da cidade. A ação está sendo feita depois que um macaco foi encontrado morto na calçada da escola na semana passada. Foi coletado material para exames para confirmar se o animal estava contaminado por febre amarela ou não. Os alunos, funcionários da escola e moradores da região central que não foram imunizados estão sendo vacinados hoje. A escola fica em frente a um hospital. A vacinação no colégio vai até as 4h30 da tarde. Somente este ano já foram encontrados 16 macacos mortos em Rio Preto. Uma dessas mortes foi confirmada a infecção por febre amarela. E ontem, a Secretaria de Saúde de Américo de Campos também confirmou a morte de um macaco na área rural do município pela doença.